Bom dia, meu povo. Já acordaram? Acordaram ainda. Já me foi comprar as carnes pra fazer um churrasco hoje. Passar três dias em casa só e eu e Raúl pitar pra atorar. É uma picanha que eu fiquei sabendo. Nem Lula tá comendo picanha e eu vou comer. Essa é uma picanha e eu vou comprar as coisas e eu já volto pra você. Você quer picanha? O povo vai comprar aqui picanha e esse é o quê? É de porco, gente. Elas compram pros meninos, pros meninos comerem carne. É não, Maurício? Abre os olhos. Levar uns caivãozinhos também, essas coisas e outras. Calma aí que eu vou mostrando pra vocês. Tem gente que fica falando maldeu. Por que ele fala maldeu na minha frente? Eu acho que eu tô comendo carne. Tô nem preocupado. Ovo. Tem um café pra nós ali. Muito ideal, velho, cara. Ó o menino, meu mano, tá ali, ó. Dá pra botar uns dez quilos de carne ali dentro? Tem, cara. Dá? Cheio de carne ali dentro. Dez seguidores que chegam, só que dez pessoas vêm essa aqui e ganham um presente. Daqui de custódia, a menina pensou que chegar aqui eu dou um quilo de picanha. Quanto é um quilo de picanha mesmo? Pode ser um quilo de picanha. Pode ser. Calma, por aí, vai pagar 49 reais. Como tá morto também, viu? Pode vir. Não entendi. Posso ter ouvido nesse instante, meu compadre. Mais de três reais por lá e que sem visualização. Vai entender. Saber, não tá bugado, não. Tá é buffado. Família, eu vou pedir uma força a vocês aqui. Vocês de custódia da região que estão vendo meus stories. Se quiser comprar uma carne, vê que me der o carne. Não é tanto nem... Ah, é mais publicidade, não. Tu falando de uma pessoa que tá junto com a gente. Tudo que você quiser aqui. Não vai faltar pra você, não. Vai ter o que você quiser. Tanto de acesso de comida, pra botar na carne. O que você quiser, não, cara. Aqui não falta nada. Ela é blogueira? Ela é blogueira. Tudo bom. Tem tudo, senhor. Tudo, 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 você imagina. Qual que eu mais gosto, ó. Fito. Vou deixar os técnicos. Quem puder seguir, eu vou ficar feliz demais. Você de custódia, vem aqui, gente. Vamos, né? Isso daqui é da cidade. A gente bora. Não entendi. Posso ter ouvido nesse instante, meu compadre. Mais de três, a gente por lá e que sem visualização. Vai entender. Saber, não tá bugado, não tá é buffado. Gente, depois de três dias, cheguei em casa. E aí tá muito diferente. Mas tá muito quente, gente. Quente, quente, quente. Ué? Chega, os pés tá taurrando aqui. Os matos, tudo seco. Meu Deus do céu. Tem piedade nós nordestinos aqui do sertão. Ô, Deus. Mas Deus sabe de tudo. No momento certo, né? Mas tá seco, gente. Ai, que quentura, meu. Pessoal pergunta assim, comadre Lô, anda, se anda. Ela dá carreira com o madre Lô, não é, comadre? É. Comadre Lô é dura, meu filho. Mas sabe por quê? Porque ela comia farinha e o quê? Mandioca? É. Rapadura. Rapadura, eu comia, eu comia, eu comia, eu comia, eu comia ovo batido. Ovo batido e o quê, pra ser tão forte assim? É, era. Comia mais o quê? Só era usar o batido. E ficou forte? Hum. Comadre é forte, comadre Lô, meu filho. Cê não tá entendendo, não. Gente, cê não tá entendendo, não. O calor que tá aqui, não. Dizem que os bichos tão todos se cagando. Dois barrigos, milhares, quentura. Dá uma cuspida que eu já tô no sertão. Preciso de nada, senhoras e senhores. Bora, Cunha. Água geladinha, do parceiro, é um casca de bala. Estamos no quintalzão do meu cumpadre, do meu irmão aqui. Então, quintalzão, essas galinhas pra matar hoje. Cadê a pedra? Bora, cala, cala, cala. Galinha aqui é assim, ó. Colocou não. Eita. Acordou? Uhum. Já acordado, você acordou, né? Uhum. Então agora pode se perdoar, né? Não. Sim. Amor, para, amor. Não limpa. Não limpa. Não limpa. Não é pra limpar. Não limpa. Amor, tá claro. Não limpa. Quando eu começo a apertar, você não bate. Para. Para, amor. Para. Me deixa. Amor, tá claro esse flash na minha cara. Ai, meu Deus. Nossa. Fala, 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 fala. Chega de falar que você tá passando vergonha, tá, querido? Porque você tá querendo colocar a culpa nos outros? Colocar a culpa em mim? Colocar a culpa em mais quem? Na Raquel? Meu filho, quem tá fazendo isso? Isso é ela mesmo. Ela tá mostrando quem ela é, filha. Aceita. Para com isso. Para de passar vergonha. Chega.